Todas as semanas e meses novos capítulos de mangás surgem para os leitores, mas por trás de cada novo lançamento está uma realidade cruel que assola seus criadores, e é disso que vamos falar nesse vídeo. Não é nada incomum vermos mangakasa interromperem suas obras por problemas de saúde ou até falecerem antes de completá-las, são os casos de Shotaro Ishinomori, Ishikawa Ken e Sato Daisuke que tiveram problemas no coração, além de Kentaro Miura com rompimento na horta e Tezu Kozama com câncer no estômago. Já dentre os que preferiram entrar em atos constantes, podem se citar dois casos mais famosos. O primeiro é o Jio Shihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter, obra que se notabiliza por longos hiatos. Com problemas relacionados a dores nas costas, o autor chegou a dar uma declaração bem forte sobre o tema. Chegou a um ponto em que ou a história termina primeiro, ou eu morro antes que isso aconteça, mas pretendo terminá-la. Por sua vez, o autor de Vagabonde, Akeriko Inoue, entrou em Yato em 2010, após duas décadas desde o começo de sua obra. Ele chegou a retornar em 2012, após um check-up médico não constatar nada de errado. Porém, sua obra nunca chegou a ter a mesma qualidade de antes e, em 2015, voltou ao Yato. Ele voltou a desenhar em 2019, porém, apenas para sua outra obra, real. Todos esses casos levantam uma questão. Tem algum motivo em comum para esses problemas? E se tem, qual seria? A rotina de um mangaka é extremamente apertada e cansativa. Inicialmente, ele elabora história e faz um storyboard, o qual passa, em média, por 4 ou 5 revisões do editor, até que seja definitivamente aceito. Depois, ele precisará desenhar uma página colorida que servirá como uma capa para o capítulo dentro da revista e, em seguida, a versão final das outras 19 páginas de história. Após finalizar, ele entrega o capítulo ao editor e discute o rumo que a história tomará nos próximos capítulos. Após retornar para casa e dormir, ele começará sua nova semana fazendo storyboard inicial para o próximo capítulo, em um ciclo que se repete até que seu mangá seja finalizado. Durante todos os dias da semana, ele estará trabalhando por mais de 10 horas, podendo chegar às 20 horas em alguns deles, o que causa uma alimentação desregulada e pouquíssimas horas de sono. Eiichiro Oda, criador de One Piece, dorme apenas 3 horas por dia, entre as 2 e as 5 horas da manhã. Masashi Kishimoto, enquanto escreveu Naruto, tinha as mesmas 3 horas de sono, entre as 6 e as 9 da manhã. Também não é incomum que os autores morem separados de suas esposas e filhos para se concentrar exclusivamente em seus trabalhos, ou tenham um apartamento para se isolar quando acharem necessário. É o caso de Reiji Miyajima, autor de Kanojo Okarishimasu, como mostrado no vídeo do canal Paolo From Tokyo. Outro autor que tinha o mesmo hábito era o Zamo Tezuka, como foi revelado em um documentário da TV japonesa. Se o artista quiser tirar algumas férias ou até mesmo ir em uma convenção, ele precisa concluir os próximos capítulos antes disso. É o caso de Chitekumo, autor de Bleach. Karoshi. Ao ser perguntado se tinha desenhado algo desde que havia chego em San Diego para a Comic-Con de 2017, ele respondeu, eu trabalhei muito duro para ter tempo para vir aqui, então não, eu não trabalhei em nenhum desenho desde que estou aqui. Em meio a essa rotina desgastante que ocorre não apenas com mangakás, mas com quase todas as profissões no Japão, surge uma palavra para definir o conceito de morte por excesso de trabalho. Karoshi. O termo é reconhecido pelo Ministério da Saúde japonês desde 1987, que recompensa as famílias das vítimas e informou ter havido 2310 pedidos de indenização em 2015. Uma pesquisa da Universidade de Ohio apontou que o excesso de trabalho aumenta a probabilidade de surgimento de doenças como diabetes, câncer e problemas cardíacos, o que se alia a falta de sono e má alimentação. E não é só com mangakás que essas doenças se manifestam. Yamaguchi Noboru e Matsu Tomohiro são alguns autores de Light Novel que sofreram com câncer e em 2017 a morte de um dos animadores de Naruto foi atribuída a Karoshi. Isso nos leva a outra questão, existe alguma forma de diminuir esse problema? E a resposta é sim, contratando assistentes. Dessa forma o artista pode repassar algumas funções, como desenhar fundos e aliviar sua carga de trabalho, porém, contratar assistentes está acima do que um artista menos bem sucedido pode arcar, e enquanto ele não atinge bons números de venda, terá que fazer tudo por si mesmo. Outra coisa que pode aliviar a pressão aos criadores é a evolução da tecnologia nos últimos anos. Com o surgimento das mesas digitalizadoras, tornou-se mais rápido e eficiente em desenhar mangá, além de permitir uma postura mais saudável e confortável, diminuindo casos como de Togashi e apontando uma tendência de redução do trabalho manual dos artistas nos próximos anos. O que permitiria aos autores uma qualidade de vida melhor e a possibilidade de se dedicar aos aspectos mais importantes de sua obra, e aos leitores, o consequente aumento de qualidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e compartilhar, dessa forma você me incentiva a continuar trazendo conteúdo aqui para o canal, se inscreva no canal e deixe sua sugestão para o próximo vídeo. esse vídeo vai ficando por aqui, obrigado e até a próxima.